Música A vida foi para conhecer o CMA, ver toda a parte de logística, planejamento que vai ser usado para ajudar a gente no auxílio às pessoas, na melhora da atuação do sistema para que a gente consiga acelerar o cuidado que a gente está oferecendo para as pessoas aqui. A gente está discutindo tudo isso para tomar as definições. A vinda aqui foi justamente para começar essas discussões. O que vai ser feito é o que vai ser mais ágil, mais rápido para que a gente consiga entregar o cuidado. Segundo o ministro da Saúde, a visita capital amazonense é fundamental para definir as ações de combate à Covid-19. O estado já soma mais de 6 mil casos da doença. Música O que a gente vê aqui é um lugar com potencial de utilização para o tratamento muito grande. E antes da gente pensar no hospital de campanha, tem que pensar em como otimizar o funcionamento daqui. Então, a gente tem encontrado aqui um caminho para que a gente possa ter prioridade no recebimento desses respiradores, como aconteceu nesses dias agora que nós recebemos. E nos próximos dias vamos estar recebendo mais respiradores. E naturalmente que esse recebimento está condicionado à capacidade que as empresas nacionais têm de fabricar esses equipamentos e também à necessidade dos outros estados. Música